Olá, cursista. Meu nome é José Alberto. Hoje, atualmente, eu sou gestor técnico administrativo e financeiro do Programa de Alimentação Escolar, no estado de Pernambuco. E nós vamos abordar um pouco aqui sobre a gestão financeira nas escolas. É bom lembrar que existem três formatos de gestão, conforme demonstrado aqui no vídeo. A gestão centralizada, onde os estados adquirem os gêneros alimentícios e enviam para as unidades escolares. A gestão escolarizada, que é quando os estados transferem os recursos para as unidades executoras ou conselho escolar, fazer a aquisição dos gêneros alimentícios no comércio local. E a gestão terceirizada, como podem ver, que é quando a Secretaria de Educação contrata empresas privadas para o fornecimento e confecção da alimentação escolar. Atualmente, a Secretaria de Educação trabalha no formato misto, a gestão mista. Ou seja, ele adquire gêneros alimentícios, a maior parte deles, e envia para as unidades escolares. Repassa um percentual do recurso para as unidades executoras, a fim de que elas possam comprar gêneros alimentícios em complementação ao cardápio. E também, contrata empresas privadas para que possam fazer a confecção e o fornecimento da alimentação escolar de escolas técnicas e algumas escolas de referência. Bom lembrar, a unidade executora ou conselho escolar é a entidade privada sem fins lucrativos, responsável pelo recebimento, operacionalização e a prestação de conta dos recursos recebidos da Secretaria de Educação, a qual ela representa as escolas. Lembrando que esse conselho escolar tem que estar formalizado, como sendo uma entidade privada sem fins lucrativos, e com a sua gestão vigente. Que possamos ver agora como se dará a execução dos recursos e essa transferência para as unidades executoras. O Estado, ele vai repassar em até 10 repasses anuais, recursos financeiros para essas unidades executoras, que farão preferencialmente e exclusivamente aquisição de gêneros alimentícios para a composição complementar dos cardápios. Esses gêneros estão contidos conforme orientação dos nutricionistas e da lista de compras enviados por eles. Não sendo assim permitido a aquisição de itens que não estejam nessa lista de compras, sobre a penalidade de ter que devolver o recurso. Que possamos então aqui deixar um alerta. O que fazer quando o recurso não for utilizado no prazo de 60 dias? Todo e qualquer recurso, quando não for utilizado no prazo de 60 dias, deverá ser devolvido à conta da Secretaria de Educação mediante a justificativa. E mais um alerta. O que fazer com os recursos financeiros do PNAE recebidos no mês de dezembro e não utilizados na totalidade até o dia 31? Todos os recursos recebidos no mês de dezembro e não utilizados até o dia 31, vai obedecer a regra do prazo de execução do recurso, que é de 60 dias. Ou seja, o Conselho Escolar Unidade Executora tem um prazo de 60 dias para aplicar e prestar conta desse recurso. Então ele recebendo em dezembro, esse prazo permanece até o exercício seguinte. E mais um alerta. Em caso de repasse indevido realizado pela Secretaria de Educação, o que deve ser feito? Uma vez o Conselho identificando que houve um repasse indevido na sua conta, deverá informar imediatamente a Secretaria de Educação e devolver o recurso com justificativa. Caso não haja saldo financeiro na conta por ter sido executado indevidamente, a Secretaria dará um prazo de 5 dias para a Unidade Executora devolver o recurso em conjunto com a justificativa. Que possamos ver agora o módulo de prestação de conta. Após ter toda a execução da aquisição do gênero alimentício, conforme já mencionado no manual de prestação de conta, constante na apostila e nos documentos em anexo, se dará toda a formalização, a juntada de toda a documentação para a prestação de conta. Essa prestação de conta vai seguir um fluxo onde a Unidade Executora vai juntar a documentação e entregar sob protocolo a gerência regional. A gerência regional irá analisar a prestação de conta com a equipe financeira e com o nutricionista da regional. Caso essa análise encontre alguma irregularidade, o Conselho Escolar será notificado a reajustar, revalidar essa prestação de conta para novamente ser entregue na gerência regional. Uma vez essa prestação de conta estando ok, a gerência regional irá enviar a superintendência do Programa de Alimentação Escolar, via CIGEP, para que possa fazer as verificações finais e assim validar também via sistema junto à Controladoria Geral do Estado. Importante frisar, todo esse fluxo de prestação de conta é de responsabilidade do acompanhamento da Unidade Executora a quem fez toda a aquisição e está fazendo a prestação de conta da documentação. O que é que ocorre? Existem exemplos de que os Conselhos Escolares prestou conta no dia 1, por exemplo, e no dia 10 ele já quer receber recursos provenientes dos repasses subsequentes. O que acontece é que esse dia 1 já estava fora do prazo de prestação de conta desse Conselho. O que pode ocorrer é a não recebimento dos recursos por ele estar inadimplente e não ter cumprido o prazo de recursos anteriores. Esse recurso será movimentado em conta específica, aberta pela Secretaria da Educação e só pode ser movimentado os recursos de alimentação escolar, do Programa de Alimentação Escolar, não sendo permitido assim movimentação de nenhum outro recurso nessa conta específica. E para finalizar, um alerta muito importante. Depois de toda a operacionalização, execução e a prestação de conta, é necessário que essa Unidade Executora, junto com a Gestão Escolar, possa dar transparência a essa formalização, deixando em local visível, de fácil acesso, a prestação de conta para a comunidade escolar e sim os órgãos de controle também. Bom, foi um prazer estar com você e que você possa aprender muito mais no material que segue a Nexo na apostila. Um grande abraço.